... aqui codificada em um enviado, que tem como princípio a paz, o amor e a fraternidade. Segundo, de onde veio o enviado? O enviado veio das profundezas do inconsciente de cada um de nós, simulado pelo nosso cérebro. Primeiro, individualmente, e em seguida transformando-se em uma consciência coletiva global na busca desta nova ordem social, liderada pelo homem e, não me chama, personagens principais desta magnífica obra de Angelique Pereira. Veio da essência e da necessidade da humanidade em buscar outras novas propostas e soluções para minimizar o caos da atual ordem social, a qual tem suas raízes nas mazeras e sofrimentos e venciados pela humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. O homem passou a ser algo destruído e daí viu a necessidade de reagir àquele momento cruel de conflitos de nações que matou milhares de seres humanos. Ou seja, o enviado veio do sofrimento, da dor, do desespero que atingiu toda a humanidade. Para onde vai o enviado? O enviado vai para onde ele bem entender e desejar. Pois trata-se de uma energia que viaja à velocidade da luz, transpondo o espaço temporal. Entende-se por espaço meio físico invisível, constituído de moléculas de água, de oxigênio, de carbono e de nitrogênio. Enfim, o ar que respirou. E o tempo? Como uma locomotiva que viaja sempre para a frente, mas que pode interceptar-se no momento em que volta do passado ou antecipa-se no futuro, espaço temporal. E Einstein, assim, nos ensinou que o espaço está atrelado ao tempo. Logo, podemos reformar o espaço-tempo na direção do passado e do futuro. E, portanto, foi desta maneira que Angelino Pereira projetou-se através do enviado na direção daquilo que iria se passar no jovem reino chamado Brasil. Pois, embora o enviado tenha sido concebido no velho continente, sua proposta de uma nova ordem social parece ser muito mais difícil de implantar nesta parte do mundo. Talvez, porque, embora seja vista como uma região economicamente desenvolvida, hoje seus cidadãos estão também envelhecidos, sofridos e cansados de lutar por essa nova ordem social coletiva, inovadora, liberta e integrativa. E que os opressores do poder da governação tentam a todo custo e conseguem manipular e abafar essa nova ordem social, usando sempre de falsas e mentirosas promessas políticas. Esta resignação deste povo erupil, enfraquecida, fica bem clara quando escutamos a frase É a vida que se há de fazer. Mas, esta nova ordem social está em andamento, com muitos movimentos e conflitos que se estendem desde o norte da África até a Grécia, a Islândia e, mais recentemente, no Brasil. Pois, nesse momento cívico, portanto, vivido pelo povo brasileiro, o enviado projetando-se no espaço temporal do futuro, previsto que estava para acontecer nesse jovem reino Brasil. Quarto. Qual o verdadeiro sentido do movimento traçado pela rota percorrida pelo enviado? Mantém-se erradamente no sentido horário ou buscou uma nova roda alternativa, anti-horária, em harmonia com a expansão de vivência? Em outras palavras, pergunta-se, será que o enviado estava a viajar, ainda erradamente, no sentido horário, contrário à energia do universo? Sim, se estava a viajar neste errado sentido horário, o enviado estava contrário à rotação e à transformação da Terra, em torno do seu eixo do Sol, respectivamente. O que quer dizer, estava o enviado ainda a viajar contra a energia produzida por esses dois movimentos, que, por sua vez, integram-se à expansão do universo, também em seu todo no sentido anti-horário, ou seja, estava a viajar, como refere-se ao gemerino da Amazônia, contra a maré. No entanto, afirmamos que, se o enviado estivesse a viajar no sentido anti-horário, ele estaria em harmonia com a energia produzida por toda essa expansão universal, pois, assim como a Terra, todo o universo está realizando um movimento anti-horário. E percebemos, ao ler a obra de Angelino, que somente esta energia harmoniosa poderá promover a verdadeira ordem social global, idealizada e defendida pelo enviado. Finalmente, qual a missão, a principal missão do enviado nessa passageira dimensão terrestre? Através da magia, da escrita e da leitura, a missão transmitida pelo enviado foi de construir e codificar no imaginário popular uma possibilidade de mudança da ordem social do caos, neste momento vivido pela sociedade biológica. Assim, o Brasil, plural e jovem, em sua origem e em sua cultura, apresenta-se como um sítio mais promissor para o enviado deitar suas ideias de um mundo possível, mais humano, mais justo e mais fraterno. Em outras palavras, portanto, da dimensão do inconsciente coletivo, surgiu a consciência individual, escrita brilhantemente por Angelino Pereira, interferindo na organização de uma nova ordem social, construída por milhões de pessoas, na sua maioria de jovens brasileiros. Por fim, desejamos que o amigo e grande escritor do Angelino Pereira nos brinde, dentro de um breve espaço inteiro, uma outra magnífica obra literária. E que, como amigo, desejo que esta nova obra seja também um romance, na dimensão paralela e harmoniosa de uma novíssima ordem social. E que, nesta novíssima ordem social, o enviado esteja a viajar no sentido anti-horário, em harmonia com o universo. Pois, assim como no início do universo surgiu a matéria, e milésimas de segundos após a grande explosão surgiu a anti-matéria, percebemos que, portanto, em 2012, Angelino Pereira idealizou o enviado, e logo após, em 2013, certamente, estará idealizando o anti-enviado. E encerro esta apresentação com duas mensagens pertinentes ao tema. A primeira mensagem trata-se de um trecho de uma música brasileira cantada por grandes músicos do Caetano Veloso. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Uma segunda citação, uma segunda mensagem, a citação da obra do enviado, na página 184, que diz assim, por isso o povo anda assustado, mas resignado. Como podemos inverter o sentido, repito, como podemos inverter o sentido para regressar as origens ao campo, às tradições, aos valores, à solidariedade e à paz social? Muito obrigado e boa noite. Aplausos 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 Amém. 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 Que piada! Então, talvez a anodota seja mais piada. A morte. É uma piada pronta que ninguém faz conta nem convida. E com sorte ou sem sorte, sempre chega a piada. A verdade é que a piada é chata. Você está num tratamento identário para curar do seu sorriso. E num momento preciso, chega a piada. Você vai convidar a alta velocidade para um criatório. Resistir a propriedade por maldade de você. Nenhum. Mas você ainda está. Morre. Você ainda não lê o livro que ficou contado. Ainda estava. Uma das minhas mensagens que tinha perdido os seus jogadores. A pressa desistrada não reparou na piada da sua sorte. Minha senhora à sua volta. Primeiro, é muito piada. É piada da morte. E aquele telefonema prometeu fazer a termina por uma amiga em outra pessoa qualquer. Fica por fazer. Não. Onde é que foram buscar essa ideia da morte? Não tem piada nenhuma. Você passou mais de dez anos da sua vida estudando fórmulas químicas, estudias matemáticas que eles tivessem vida matando o seu tempo. E serviriam para nada. Você que sempre se manteve lá. Firme. Fazendo provas e mais provas. Mas foi em frente. Você praticou tanto exercício físico que quase perdeu o bolo. Mas não desistiu. Passou-lhe a brincadeira sem dormir a jogar. Não sei lidar com o que está docente. Descidou dúvidas quanto a profissão escolhida. Mas na hora de decidir... Decidiu. E mais uma vez foi em frente. Mas de repente... Morre. De uma hora para outra tudo isto termina numa colisão com um beiro de pulo qualquer por uma artéria entupida num disparo feito por um delinquente que a gente nunca viu. Mas morre. Porque alguém não gostou de você. Não gostei. Na piada da morte. A piada da morte. A piada da morte. Obriga-me a você a sair no melhor da festa sem se despedir de ninguém. Sem ter dançado com a garota mais bonita. Sem ter tido o tempo de ouvir a sua música preferida. E aquele livro que sempre sonhou a escrever para alguém ler. A piada da morte não permitiu concluir. E você deixou em casa as suas camisas penduradas nos caditos. Sua toalha inúmida no mural. Ficaram também penduradas algumas pontas. Se não chegou... Apagar. E as velas acesas no castiçal. Os outros vão ser obrigados a arrumar as suas tralhas. A mexer nas suas gavetas. A apagar as pistas que você deixou durante a vida inteira. Logo você que sempre dizia que as minhas coisas cuido eu. Que piadinha macabra. Vou a sucesso em tomar café e talvez não almoce. E caminha por uma boa e talvez não chegue à próxima esquina. Começa a falar e talvez não conclua o que pretende dizer. Não faça exames médicos. Fuma dois más cigarros por dia. Bebe de tudo. Adora refeições gordas. Mulheres bonitas. E morre. Num sábado de manhã. Faz checa por regular e não tem vícios. E morre do mesmo jeito. Não domina ao terminar a missa. E os outros à volta na missa. Coitada. Era tão boa pessoa. Nunca fez bala em ninguém. E afinal morreu também. A morte tem mesmo muita. Muita piada. E sempre a ser levada a sério. Tendo mais de que tenha estudado. Já não há muito a fazer. E o corpo também já não acompanha a mente. E a mente também já reteia. Nesta teia da vida inacabada. E por isso chegar a hora de descansar em casa. Mas antes de viver tudo isto. Isto não se faz. Morrer-se tendo uma transgressão. Desfaz a ordem natural das coisas. Morrer é um exagero. Um esmerdo da natureza. E tal como se conhece. O exagero é a matéria-prima das piadas. Só que esta. Esta não tem nada. A morte não tem piada. Nenhuma. Mas com sorte. Ou sem sorte. Sempre chega a piada da morte. Até a próxima. Aplausos. 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 Muito obrigado. Este espaço é lindíssimo e enquadra perfeitamente no ambiente. Eu sou um apaixonado pelo rústico e, portanto, sempre, porque é a perfeição do romance bem com a perfeição arquitetónica e eu gosto, de facto, deste lindíssimo espaço que muito simboliza, portanto, a presença do enviado. Muito obrigado. Quero agradecer também à doutora, agora sim, à doutora, avançou por aqui, agora. Muito obrigado também, são os nomes que ainda estão memorizados, certeza que eu vou me enxergar a dizer a partir deste dado momento. Eu quero agradecer ao meu amigo, ao Reito Filho, que eu já estou nesta escada há muito tempo e tem sido, de facto, um grande amigo porque o entusiasmo, principalmente pela amizade, que sempre temos estado nos encontros que nós fazemos de ser, portanto, parei a sempre um abraço para o coração. A gente já sabe que, exatamente, nós somos bastante amigos e esta parte que eu tenho, esta sensibilidade para a arte, é muito importante. Eu quero agradecer, vamos agradecer ao doutor, ao professor Teodomino, Ana Júnior, quero agradecer também a uma empresa que financiou o trabalho. Portanto, é importante dizê-lo aqui que eu deixo a empresa a ser falada, consultoria técnica limitada na pessoa da diretora técnica, a Gerada Nabel, que é muito importante neste clube cultural, que a obra, pela presença e até pela sua apresentação e pelos momentos que tem feito, para que seja possível, que é para além da empresa, para além de ser filha também, que há milhares, que são as duas que maturam neste desacostado, do escrever, de fugir para o romance e começar com os personagens, que é muito difícil nós termos, um tempo para a família e um tempo para os personagens, nós confundemos muito, às vezes, a ficção com a realidade, porque, na verdade, nós andamos sempre numa parte que é do romance. Daí que, este romance tem que já alejar muito pelo mundo, acentuado, portanto, na presença da Gerada Nabel, nem em Moçambique, flogou também, nós estivemos em Moçambique, na Feira Internacional de Maputo, que decorreu entre 6 de agosto e 8 de setembro, e graças a também de ser falado, também o enviado está em Moçambique. O enviado está já também em Itália, está em França, e está a ter um grande entusiasmo, através da grande comunidade de amigos que eu tenho, e ligados à literatura no Brasil. Digamos que o espaço é, de facto, no Brasil. Uma palavra muito especial para o professor Dr. Tio Mirga-me Júnior, que tenho a felicidade de conhecer desde o tour que fiz na Europa, e nada acontece por acaso em nossas vidas. Sabe-se que, através das viagens do conhecimento, cada pessoa enriquece de acordo com a sua consciência, através da enorme consciência, com certeza o professor Dr. Dio Mirga-me Júnior nos explicaria muito mais como estas coisas acontecem, esta força de energia, que junta pessoas afastadas por grandes distâncias e grandes oceanos, todas as pessoas reunidas pela mesma consciência. Aquele abraçado já está avisado e me imaginava que, bem-a-cobre dentro de separados de milhares de quilômetros, pelo fascínio do poder do livro, da comunicação nesta sinfonia normal, realiza-se maravilhoso. Com muito prazer sinto esta amizade com toda a família Gama de Belém do Estado de Pará. Eu que eu muito agradeço e muito reconheço e tenho certeza que continuarei muito abraçado por esta amizade. Tenho sido, de facto, uma comunidade de grande brasileiro. Eu tive a felicidade de encontrar o professor Dr. Tio Mirga-me Júnior, com muita elevada cultura e muita sensibilidade para esta minha atividade. Quero dizer que o enviado chegou na esperança de uma nova ordem social, para conteriar sentimentos